Bom dia, Caio. Tudo bem? Ele vai revelar agora a privacidade dele. Eu quero pedir a sua ajuda, Caio. Quero me livrar do pecado, da pornografia e compulsão sexual e masturbatória. Eu quero também saber o que me aconselha a fazer quanto a procurar um lugar para me congregar. Como encontrar a paz interior e me livrar dessa angústia culposa que eu me encontro? Pois emagreci e estou com crise de ansiedade. Mas é só escrever aí, Braulio, masturbação. Eu tenho evitado mandar o Caio ir direto no Robocaio, mas também quando o tema é masturbação, eu preciso ser tratado com alguma reverência a essa altura do campeonato. Depois de já ter falado de masturbação, até não poder mais, se eu continuar a falar de masturbação, será uma masturbação da minha parte, entendeu? Será uma masturbação. Enquanto você está falando aqui, Caio, eu estou masturbando aqui no portal. Por favor, masturbe no portal, que ajuda a gente. Porque não é possível, meu garoto, a gente implora para, antes de fazer uma pergunta, você botar aí a sua questão no portal Caio e Fábio e no canal, no YouTube, que você vai ver as masturbações que eu já respondi aqui. É isso aí. Respondeu demais. Só terminar a leitura da questão dele e vou lá para a masturbação no portal. Meu sonho é ter um casamento e ter uma família. Eu quero me tornar um homem equilibrado e conseguir ter uma vida em paz, e estar em paz com Deus, Caio. Porque eu tenho 33 anos e quero saber se é tarde para eu mudar isso. Me ajuda, Caio, por favor. Eu quero estar em paz com Deus. 33 anos. Se você não casou ainda, você já devia estar bem mais maduro do que você está. Mas hoje em dia, meu amigo, não tem mais idade para maturidade, não é? Não tem mais idade para maturidade. Antigamente tinha uma certa idade, um limite, frente ao qual as pessoas iam fazendo ritos de passagem e amadurecendo. E aí era normal a masturbação entre 12 e 16 anos de idade, 17. Aí, com 17, a garotada já começava a entrar na zona de jogo, já começava... Parava de treinar. Começava a botar a bola no buraco da sinuca. Já ia, já começava, ia diminuindo. Logo depois, com 20 e poucos anos, começava o namoro. E aí o namoro, em geral, chegava às culminâncias do reino. Isso, Caio. Como o Henrique Cristo. Chegava nas culminâncias do reino. O cara parava de se masturbar, né? Ele já chegou lá, para que masturbar? Lá é muito melhor. Aí casava, ficava noivo, casava e pronto, ia embora e tal. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, meu amigo, eu encontro gente de mais de 60 anos, 60 e tantos anos, me falando de masturbação. E sem nenhum problema, Caio. Eu não consigo parar de me masturbar. Daqui a pouco, a mulher dele fica mais velha do que a Sara. E ele ainda está se masturbando, como o Abraão não conseguiu. Mas é muito retardo, muito retardo. Então, claro que dá tempo para a gente virar gente adulta, madura, na vida, em qualquer fase da existência. E é bom que a gente ande nesse caminho. Agora, um cara que está sem ninguém, sozinho, e que carrega ainda essa imaturidade, não masturbar-se é quase uma impossibilidade. E 33 anos, não é isso? Isso, 33. Sem mulher. E um monte de conflitos acumulando-se dentro dele. A masturbação passa a ser quase uma necessidade de esvaziamento de energia acumulada. É. E o que poderia ajudar a diminuir a masturbação seria a prática de esporte, ou muita malhação que cansasse, boa natação. Agora, o cara se empanturra de filme pornográfico. Fica vendo aquele bando de genitália e a durada diante dele o dia inteiro. Aquele açougue. Quando vira, é aquele monte de oferendas de rabada. O cara vai ficando doido ali, ele não sabe o que ele pega primeiro. Ou então é maminha. Ou então é um monte de coisa. Picanha. É a Friboi, né, cara? É Friboi com maquiagem. Com maquiagem. Patrocinando a masturbação dos jovens. Da criatura. Da criatura. Com 33 anos, Jesus já estava com tudo resolvido. Já tinha... Estava salvando o mundo. Está resolvido tudo, já para ele. Está consumado. Ele está preocupado ainda com o que ele faz com essa ereção peniana. E o que eu faço? Onde é que eu ponho? Onde é que eu jogo? Ai, meu Deus. Dá vontade até de que fosse uma coisa que desse para desatarrachar e guardar num cofre. Isso, você manda guardar, fica com a chave e fala, quando você puder, a gente devolve. Isso. Desatarracha, bota num cofre que não seja do Banco do Brasil em Criciúma. Senão pode ser roubado e você nunca mais vai ver o negócio. Não vai ver. Um cidadão qualquer da cidade poderá pegar. Ele deve estar dizendo, poxa, eu falei lá com o Caio, eles estão na gozação até agora, estou chateado. Não, meu filho. Faz parte da pedagogia um pouquinho de ridicularização, que é para ver se você dá uma sacudida em si mesmo e começa um caminho de adulteza. E aí eu recomendo a você que você não só esteja aqui e fique aqui com a gente todo dia, que você cresça. Você veja aí todas as entradas sobre masturbação no portal Caio Fábio e no canal. O Braulio vai te mostrar agora mesmo. Está aqui agora, está aqui agora. 126, portal, valeu. Olha aí. Olha, para um cara de quase 66 anos, 126 conversas sobre masturbação é conversa demais, né? Tem muita conversa. Eu queria que você me arranjasse um velho que não seja urologista e que tenha mais falas sobre masturbação na internet do que eu. E que não seja tarado. Então está aí, ó. Sou virgem, vou casar e me masturbo demais. Olha a situação do cara. Confesso a masturbação. Então, outra vez e outra vez, o que eu faço? Pastor, o que eu faço com a irmã abandonada e que se masturba? Ai, meu Deus. Eu fui criado na igreja, só podia ser pai, pastor, vício em pornô, travesti. Me visto de mulher, danço e me masturbo até me angustiar. Meu Deus do céu. Você vai, meu amigo. Isso aqui, nem Nelson Rodrigues produziu tanto. Não, não. Esse tema, não é? O que eu faço com o meu desejo? Aí é lá na brunha. Você tem problemas com sexualidade, fetiches sexuais, problemas com lideranças eclesiásticas e uma masturbaçãozinha no meio. Meu Deus do céu. Eu sou muito enganado por todos que se aproximam de mim. Por isso, eu atraio. Por que eu atraio isso? Enfim, mas lá no... Agora, não sei o que tem mais aí, mas lá no canal, mulher viciada em pornografia também acaba na masturbação. Fica olhando pornografia sem se masturbar. A menos que tenha do lado um parceiro ou uma parceira para completar lá. Do contrário... Para dar uma mãozinha. Para dar uma ajudada. Do contrário, mano, vai no mano a mano de mim para comigo mesmo. O cara fica vendo masturbação. Então, no fim, não vai ter um sonho tranquilo e reparador, enquanto ele não fizer um derrame, enquanto ele não fizer uma sangria de esperma. Aí no canal YouTube, canal Caio Fábio no YouTube. Canal Caio Fábio, cadê? Masturbação, neurose culposa, sombra, perda de tesão pela mulher. O perdão quebra esse ciclo. Olha, isso aqui é legal. Esse é legal pra caramba. Dá uma olhada nisso aí. Como eu já falei a Bessa sobre isso, hoje em dia eu não tenho mais energia. Masturbação é pecado. Aí o Caio responde. Sete minutos. E por aí vai. Tem mais se subir, não é? Masturbação. E fetiche, sou homem e tenho um hábito que me envergonha. Sou casado e não sou gay. Que papo é esse? É, eu não sei qual é a tua, meu irmão. 75 anos, viúveis, saudosa e masturbação. Eu não estou dizendo? 75 anos, ficou viúva e está saindo na mão, meu amigo. Essa senhora tem algum problema, Caio? A tiazinha descer na borracha. A tiazinha mandando ver. É isso aí, a tiazinha. Melhor assim, olha, melhor assim, masturbação tranquila pra tiazinha. Porque a gente teve aqui uma senhora, mais de uma, várias, que ficaram viúvas e foi o pastor alemão que entrou. Foi o pastor alemão. E não era adventista, não, era do canil. É. Do canil. O pastor alemão mandou ver, até ela ter coragem de falar comigo aqui. Quatro anos o pastor alemão teve um caso. Olha só. E aí você vai explicar pra esse pastor alemão que agora ele não vai mais pegar a tiazinha. Exatamente. Aí ele fica doidinho, maluco. E aí houve outras mulheres que nos falaram do vínculo delas com os cães. E se as pessoas tivessem coragem, era cada vez mais gente falando. Porque o que tem também de mulher transando com os seus cães não é brincadeira. Como também tem homem. Tem homem que fica pegando as suas cadelas ou até os seus cachorros. São os cães homoafetivos. O cara começa a pegar o cão. E o cão, às vezes, é um bichão grandão, cara. Até um som pernado. Vai lá, vupu, 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 vupu. O cão não quer outra coisa. Ele já vem balançando o rabinho assim, ó. Vem, vem, meu dono. Vem, meu amo, que eu te adoro. Vem todo tipo de zoofilia. Nossa. E de parafilia que a gente possa imaginar sendo praticado pelas pessoas. Então, se a solução para você é essa, meu Deus, graças a Deus pelos que se masturbam, né? E masturbar não é nada demais quando você não é um viciado nisso, especialmente uma mulher já viúva. Cara, ela tem o direito de se masturbar, ela tem o direito de se aliviar, ela tem o direito de se lembrar, ela é melhor do que qualquer outra alternativa. Quem ficar zangado comigo pode ficar zangado até a morte. Mas eu estou dizendo isso. Em certas circunstâncias, a masturbação é a coisa mais saudável que alguém possa fazer. Quando não há outra solução de alívio. A masturbação é melhor do que a maioria das alternativas promíscuas. Até que alguém tenha algo saudável em relação ao que a sexualidade possa se manifestar plena e não mais na solidão da masturbação. Agora, eu não sou aquele hipócrita que vai chegar aqui e dizer para uma pessoa que não tem ninguém, que já é velha, que já viveu tudo. Ah, não, você não pode se masturbar jamais. E o garoto de 33 anos pode se masturbar. Agora, o ideal é que você vá encontrando soluções relacionais para a sua vida. Para que você tenha relações sexuais e não tenha que ser um cara de 33 anos viciado em masturbação. Agora, meu Deus, em não havendo ninguém, é melhor se masturbar do que sair se prostituindo para todo lado, se promiscuindo com sexos casuais de todos os tipos, que fazem um mal e trazem uma consequência muito ruim para o indivíduo. Paulo diz que aquele que pratica o pecado sexual peca contra si mesmo. Agora, se o pecado sexual, você peca contra si mesmo, se não estiver fazendo mal a mais ninguém, você peca contra si mesmo, eu não tenho tempo aqui agora de explicar, mas tem aí aquele artigo sobre uniões contaminadas, eu não sei se você lembra dele. Sim, sim, lembro. Vou pegar aqui. Contaminadas, era bom mostrar. Então, peca contra si mesmo. Ora, a masturbação é algo menos danoso ainda do que uma relação sexual sem continuidade, que não afeta mais ninguém. Mas ainda assim, Paulo diz que isso produz uma consequência contra você. Pecado tem que ser entendido também como consequência, consequência psicológica, consequência do caráter, consequência diversa, na dissolução, na perda de solução da pessoa. E a masturbação gera muito menos dissolução, perda de solução. O que ela frequentemente cria é vício. E depois, quando o indivíduo encontra alguém e tem uma vida sexual ativa, geralmente quem ficou muito tempo se masturbando passa a ter ejaculação precoce. Aí o cara vai ter que tratar de uma ejaculação precoce 90% das vezes. É o que a masturbação cria. A natureza cria uma solução natural para isso, que é a chamada polução noturna, mencionada na Bíblia e no livro de Levíticos, por exemplo, e não é associada ao pecado. E a purificação dela é óbvia, é só lavagem de água, porque a gente produz isso. O organismo e a psique precisam do derrame acumulado, porque vai virando algo pesado. Você chega a sentir um peso no ventre. Quando está com um tesão orgânico psíquico acumulado, as mulheres se queixam do peso, da dor no ventre, os homens também, a masturbação alivia. Todavia, a polução noturna também é um sonho feminino. E as mulheres gozam dormindo. E os homens ejaculam dormindo. Em geral, sonham. Então, a única diferença da masturbação é que você está no estado consciente. E você invoca o seu sonho para realizar aquele ato. Agora, o resto, gente, é muito exagero. É como a peça do Shakespeare, Much Ado About Nothing. É muito barulho sobre nada, na realidade. E aí, o que você achou sobre... É, Uniões Contaminadas. Uniões Contaminadas está aqui no portal. Está oito ocorrências aqui no portal, Uniões Contaminadas. E o artigo que você está querendo dizer, que você disse, é a sexta ocorrência. É esse texto aqui, Uniões Contaminadas. Esse texto é sensacional. De 2009. É só digitar lá no portal que vai contar. Todo mundo troca tudo com todo mundo. Então, não há meios de você praticar qualquer coisa sem que isso não deixe resíduos. Não é? E a gente tem que saber disso. Não existe troca humana que não transfira resíduos de natureza, no mínimo psíquico. Psíquico. E quanto mais você entre na promiscuidade, mais você é alterado. A promiscuidade muda, gente. Não estou mais falando de masturbação, mas de promiscuidade. E é o que a escritura chama de dissolução. É aquilo que dilui o caráter, dilui a solução do ser. Chega uma hora que a pessoa vai perdendo a consistência de si. E essa é a desgraça, é a diluição do seu ser, da sua identidade sexual. E a troca que absorve, inconscientemente a gente absorve coisas e coisas, mesmo das relações sexuais objetificadas. Aí tem uma quantidade enorme. Se escrever relações sexuais aí no portal Caio Fábio, o cara vai ficar lendo o resto deste ano até a metade do ano que vem. O que está escrito sobre relações sexuais. Relações sexuais, 75, Caião. Aí no portal. Aqui, olha. Relações sexuais, 75 ocorrências, está tudo aqui. Dá para ler até vacinar o planeta Terra. Dá, até vacina. Então entra aí, tem tudo.